A modernização dos órgãos das empresas das telecomunicações e comunicação social e a formação de quadros constituem as prioridades do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Apesar da situação financeira do país, informou na quarta-feira em Luanda o ministro Manuel Homem. O governante falava à imprensa no final do empossamento dos novos conselhos de administração de quatro empresas do Seu Pelouro, nomeadamente na última segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. A informação e os distintos órgãos de comunicação social que hoje tomam posse neste reajustamento visa essencialmente assegurar que continuaremos a prosseguir os objetivos de garantir que as nossas populações continuarão a merecer e receber a informação com a pluralidade que se impõe e com a qualidade que se precisa. De facto, a Rádio Nacional de Angola confiamos ao Conselho uma responsabilidade de assegurar que o processo de modernização que muito se precisa e que temos vindo a perseguir e que temos vindo a perseguir se possa materializar. Mas também deixamos aqui a nossa recomendação aos membros deste Conselho de Administração para que priorizem os recursos humanos, trabalhem com todos, porque só juntos conseguiremos materializar os objetivos que pretendemos. Aos colegas que agora assumem funções na televisão pública de Angola, reconhecem os desafios de modernização que a televisão tem vindo a perseguir, é nosso desejo e é desejo do Executivo, do ponto de vista da comunicação social e aqui de forma muito particular à televisão, que esse processo de modernização se materialize. e essa confiança é sobretudo com esse desejo, com esse objetivo e acreditamos que temos as pessoas certas para materializar esse objetivo. Segundo o Ministro, os esforços têm sido feitos no sentido de manter o serviço funcional com os quadros existentes e a sua modernização deve ser de imediato em prol da dinâmica pretendida. Em relação ao Conselho de Administração da Angola Telecom, o Ministro frisou que serviu para se criar o maior dinamismo e diversidade nos serviços. Os Correios de Angola podem desempenhar um papel fundamental no processo de logística e a um programa de modernização que tem vindo a ser desenvolvido. Também confiamos a vocês esta responsabilidade de prosseguirem com a materialização destes objetivos que têm vindo a ser feitos. O caminho é longo, as dificuldades são muitas, mas a direção do Ministério estará aqui para vos apoiar e assegurar que juntos possamos também materializar esses objetivos. É este o nosso desejo também para a Angola Telecom, que reforçamos o seu Conselho de Administração com o objetivo de olharmos para aquilo que a empresa pode resgatar. Precisamos resgatar a mística da nossa empresa pública de telecomunicações que nós temos confiança e acreditamos que é capaz de assegurar no mercado a qualidade de serviço que se impõe no setor das telecomunicações. Para o Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola foram empossados Pedro Afonso Cabral, presidente, Stanislau Batista Garcia, administrador executivo para a área de conteúdos e Cristina da Costa Nobre, administrador executivo para a administração e finanças. Foram ainda empossados Hamilton Fernandes Domingos, administrador executivo para a área técnica, António Sebastião Lino, administrador executivo para a área de Marte e Intercâmbio, Alexandre da Silva Africano Neto, administrador não executivo, e Paulo Julião Moacavula, administrador não executivo. Na televisão pública de Angola foram empossados Neto de Almeida Júnior Gaspar, administrador executivo para a área de conteúdos, Carlos Alberto Tomeda Silva Guimarães, administrador executivo para a área técnica, Ana Edith Pinto Ferreira Ribeiro, administradora executiva para a área de Marte e Intercâmbio, e Ana Maria de Lemos Rodrigues de Gouveia, administradora não executiva. Para o Conselho de Administração da Empresa Nacional dos Correios e Telégrafos de Angola, tomaram posse Walter Alexandre Pereira Teixeira, presidente, e Danielson da Fonseca Costa, administrador executivo para a área das tecnologias de informação e comunicação. Foram igualmente empossados Manuel Pedro Quizembo, administrador executivo para a área de Marte e Operações, Verónica Eveliz de Carvalho Neto da Costa, administrador executivo para a área de finanças, e Agueda Maria Antônio Francisco Alexandre, administrador executivo para a área administrativa e serviços gerais. O novo Conselho de Administração da Empresa Angola Telecom, tomaram posse Yuri Venâncio Bernardo da Silva, administrador executivo para a área comercial e Marte, e Antônio Rodrigues Barbosa de Mascarenhas, administrador executivo para a área de logística e gestão de infraestruturas. Música Música